Quero dar um alô, papai Lancha de surf, barfadela e anzol Eu quero ver todo mundo moreno E se pindo seu corpo na areia fervendo Ouvindo o coro dos camelôs Oferecendo produtos a prova de calor Vindo da ilha lá pelo fiscinão Até a urca é um bom pedação Eu vou do negro até o arcoador Jogando um bronze pra pegar uma cor Em Ipanema eu chego a todo vapor Onde a galera curte com mais vigor Lá pela tarde eu chego mais no Leblon E vou comer um hot dog do bom Eu quero ver a turma da paquera Arrasarando as peras tão sensuais E durante um bate-papo Arranjar um programa pro final de semana Futebol é uma tentação O vídeo só cai a pura emoção Teste de corpo é uma boa opção Que é muito curte e vai de musculação Mas se você tá querendo é comer É só chegar na barracá com o pepê Mas se você tá querendo é comer É só chegar na barracá com o pepê Eu quero ver a galera de pé Animada e turmada no mesmo local O pessoal lá da faculdade Do prédio da rua em alto astral De asa delta também vou decolar De jet ski eu também vou suar E a peteca não pode faltar No carteado eu também vou livrar Tem aeróbica pra gente dançar Ao carro som ali na beira do mar Aqui estou no agito da barra Fazendo a minha farra Cheio de moral E não esqueço que disse o brother É nossa orla de um modo geral Olha o perigo, não banque o mané Tem um mergulho, um cochilo qualquer Não merecia uma baixa maré E não喜歡 Exopa E nãoنا É isso É isso É isso É isso E não esqueça de ficar ali Não esqueça de ficar aqui Então Opportunita army